Oi, 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 meus amores! Tá tudo bem por aí, gente? Tá tudo certinho? Eu sempre digo e repito que eu espero muito que sim, viu? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Cris. Eu sou a Cris e aqui no nosso canal vocês vão encontrar receitinhas caseiras, receitinhas de mãe e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Meus amores, vamos fazer pão de alho caseiro ao forno hoje? O que vocês acham? É uma delícia, né? E quem quiser também pode fazer na churrasqueira. É muito fácil de fazer. Vamos fazer essa receitinha que é Vapt Vupt? Vamos fazer aqui aquele cremezinho delicioso que fica no meio do pão. Meus amores, antes de começar a preparar, quem for fazer no forno, liga seu forno e deixa ele pré-aquecendo por uns 10 minutos em 180 graus, 200 graus, tá? Agora pega aqui, vou fazer com margarina, que é a que tava mais fácil aqui em casa. Eu tenho aqui oito colheres de margarina, dá pra você fazer com manteiga assim, tá? Oito colheres de margarina e pra dar aquele azedinho bem de leve no pão de alho, vou colocar duas colheres de maionese, tá? Coloca aqui. Agora o alho. Quem ama alho, coloca essa quantidade. Quem não gosta tanto de alho, pode colocar um pouquinho a menos. Eu piquei bem trituradinho assim, ó, e vou colocar aqui cinco colherzinhas de chá, desse tamanho, de alho bem triturado, tá? Eu esqueci de falar que é pão de alho com queijo, meus amores. Que delícia, né? Mas o queijo tá aqui e vamos colocar aqui no nosso creme. Eu tenho aqui 200 gramas de queijo mussarela. Eu comprei de fatia mesmo e piquei bem pequenininho assim, ó, pra derreter por todo o nosso pão. Pode colocar um pouquinho menos de queijo, tá? Ah, Cris, não quero colocar esse queijo. O que que eu faço? Pode colocar o queijinho de pacote, aquele parmesão ralado, esse pacotinho aí do mercado. E também pode fazer sem o queijo, se você quiser, tá? O que que nós vamos fazer agora? Vamos misturar aqui, pra depois colocar um pouquinho de sal e a salsinha. Agora vamos colocar o sal a gosto. Coloca aí uma pitada generosa de sal. Meus amores, o meu eu vou colocar a salsinha, tá? Quem não gosta, tudo bem. Salsinha bem picadinha, vou colocar aqui três colheres, pra dar aquele sabor a mais e um verdinho no nosso pão. E mistura bem. Experimenta pra saber se tá bom de sal. O meu aqui faltou um pouquinho. E já vamos pegar lá os nossos pães. Meus amores, lembrando que... Eu vou usar o pãozinho francês, tá? Lembrando que você pode fazer com o pão amanhecido. Vai juntando aí os que sobram no meio da semana. Se não tiver emboloradinho, final de semana, faz aí o pão de alho, tá? Faz no meio de semana mesmo, que é muito gostoso. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Pega aí o pãozinho e corta, ó, até aqui, tá? Faz isso aí em alguns pães. Vamos ver quantos que vai dar. Já fiz tudo aqui e agora vamos rechear os nossos pães. Pegamos aqui o nosso pãozinho. Vamos colocar aqui uma quantidade generosa, ó. Aqui no meinho dele. Pega aqui sempre com a bundinha da colher, ó. E passa um pouco por cima, tá? Ui, vai ficar uma delícia isso aqui, gente. Vamos colocar numa forma média untada com margarina. Coloca aqui. E vou fazer tudo aqui e vocês vão vendo aí. Os meus aqui deram seis pães, mas se você economizar um pouquinho só, né? Porque a gente gosta de bem recheado. Se economizar um pouquinho, dá pra fazer até mais com essa quantidade de recheio. E quem quiser fazer bastante, só dobrar aí a quantidade do creme de alho. Meus amores, vou levar pra assar e já volto com ele crocante, douradinho e delicioso. E ficaram prontos os nossos pães de alho com queijo. Meus amores, olhem só que cara boa. Chega do serviço, tá cansada, tá cansado? Faz aí pão de alho. Lembrando que você pode fazer ele ao forno, também na air fryer. Nossa, muito fácil, muito rápido. E também na churrasqueira, tá? Dá pra fazer de várias maneiras. E agora eu vou colocar ele numa tábua, vou fazer umas fotos e depois eu vou cortar pra vocês verem por dentro como ficou. Chamo o pessoal que o pão de alho tá na mesa, meus amores. Ó, olhem só isso aqui, gente. Ó que delícia, ó. Meu Deus do céu, minha equipe toda aqui com água na boca. Ó. Por fora super crocante. Por dentro, ai, super cremoso. Vamos provar? Ó. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu espero demais que vocês façam. Quem fizer, volta aqui e comentar o que acharam. Tenho certeza que vocês vão amar. Meus amores, não esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal. Ó. Será que tá crocante? Hum. 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 Quase que eu não consegui falar nada. O meu ficou mais salgadinho. Cuidado no sal, tá? Hum. Hum. Hum.